O Zen Vita, se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tá querendo mais informações sobre esse suplemento aqui ó, o Zen Vita Mas antes de eu te falar sobre o Zen Vita eu preciso fazer pra você um alerta muito importante O Zen Vita ele não é vendido em drogarias, farmácias e marketplace Ele só é vendido no site oficial do fabricante, então tome muito cuidado pra você não cair em nenhum golpe, tá? Eu já estou utilizando ele, já tô no meu quarto pote, tá? Desse aqui já tem quatro meses que eu tô tomando e eu tô aqui pra mostrar pra você que ele realmente funciona Esse aqui era como eu estava, olha o meu antes pra você ver Gente, é diferente, né? E hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui como forma de gratidão e te ajudar a motivar você A que está passando aí por um momento difícil, está com autoestima baixa Quer perder peso e não sabe como, o Zen Vita ele vai te ajudar Todos os seus componentes eles são naturais, tem chia, piscílio, quitosana, cromo, transresveratrol Tem também a laranja moro e todos esses componentes naturais ele faz acelerar muito mais o seu metabolismo Outra coisa, não deixe de comer as coisas que eu gosto, tá? Só aumentei o consumo de água e como menos, tá? Menos quantidade, porém mais vezes por dia, tá? Então é muito importante que você siga o tratamento Eu ainda não cheguei no meu peso total que eu quero Mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar esse vídeo pra você Que está querendo emagrecer de forma saudável, sem efeito rebote Gente, eu já eliminei quase 30 quilos utilizando esse suplemento maravilhoso Juntamente, né? Com a alimentação E agora eu comecei a fazer academia até porque eu não posso ficar com as pelancas, né? Então o Zen Vita ele é excelente, tá? O site oficial, não sei se eu falei Mas ele vai ficar aqui abaixo pra você, ó No link da descrição e no primeiro comentário E se você ficou com alguma dúvida Não deixe de vir aqui nos comentários falar pra mim Qual que é a sua dúvida que eu vou ficar muito feliz Em estar aqui compartilhando com você Vou deixar a foto aqui também, ó Do meu depois de como é que eu estou hoje Pra você ver quanta diferença tem Então, ele é muito bom Recuse produto pirata, produto falso Ele não tem nenhuma outra marca Se você ver, ó Deixa eu ver se dá pra mostrar pra você Ele só vai ter um coraçãozinho aqui, tá? Da Ozen Farma E a sua capinha, ela é toda azul, tá? Aqui, ó, tampinha azul Isso aqui é meio fluorescente, tá? Então na hora de comprar É muito importante que você se atente a isso Muito cuidado Se ficou com alguma dúvida Vem aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Em compartilhar com você aqui Toda a minha experiência com o Ozen Vita Eu vou ficar com a minha experiência com o Ozen Vita Eu vou ficar com a minha experiência com o Ozen Vita Eu vou ficar com a minha experiência com o Ozen Vita